Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Neste momento, ele está reunido com os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Em seguida, o presidente recebe o ex-embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, e ainda representantes da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. À tarde, o presidente se reúne com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E agora, um outro assunto que também é destaque hoje, nesta sexta-feira, dia 18 de janeiro. Desde ontem, uma comitiva de ministros está em Roraima. Eles passaram pela capital, Boa Vista, e seguem hoje para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, para verificar como é que está a situação dos imigrantes venezuelanos por lá. Ontem à noite, eles deram uma entrevista coletiva para falar quais serão os próximos passos e sobre o que viram por lá. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, descartou fechar a fronteira para os imigrantes venezuelanos e garantiu que a operação acolhida vai continuar. Vamos ver. A visão nossa aqui é verificar a operação que está em andamento desde 2018 vai continuar. A gente não pode interromper isso, não pode. Isso aí não seria uma coisa humanitária. E essa população venezuelana que nós assistimos hoje aí não merece isso. Então, esse foi o propósito e o sentido é aperfeiçoar a operação. Já o ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse que a prioridade, nesse momento, é atender as crianças em processo de alfabetização. Vamos ver. O Ministério da Educação vai cuidar de atender a necessidade específica dessas crianças na base da alfabetização. Nós temos uma secretaria que cuida da alfabetização. Acionarei o responsável por essa secretaria para que desenvolva junto a essas professoras um trabalho sobre métodos novos de alfabetização. Encontrei uma criancinha com deficiência auditiva e nós poderíamos dar uma ajuda nesse sentido. As professoras se sentiram muito emocionadas com esse oferecimento e eu acho que é uma forma de o Ministério chegar perto das pessoas. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou sobre a continuidade da interiorização desses venezuelanos. Vamos ver. O nosso plano agora é ampliar isso, oferecer algumas vantagens a outros municípios, estados, para que eles possam acolher um número maior e, com isso, diminuir a demanda aqui da própria estrutura pública de Roraima e de Boa Vista, que está, que com toda a crise conseguiu suportar isso, conseguiu suportar e dar um atendimento. E agora o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou sobre o combate a doenças infecciosas e a importância da vacinação. Veja. A gente deve reforçar aqui no Estado, vou mandar veículos para cá, tem mais estruturas de vacina, embora aqui o nível vacinal desde o ano passado já ergueu bastante, mas nós ainda temos municípios que ou não informam, não digitam ou realmente não fizeram a vacinação que a gente vai ter que fazer em alguns casos, casa a casa. E também muito complexo a vacinação das comunidades indígenas, onde você teve já, nós já tivemos casos de sarampo e outras doenças infecciosas. Então, eu chamo a atenção muito para que a imprensa seja parceira na construção de uma melhoria da consciência da importância da vacinação pública, gratuita, em todas as unidades de saúde do Brasil, para que vocês possam reconstruir. E nesses 90 dias nós devemos lançar uma série de outras medidas para aumentar a importância da carteira de vacinação em todo o território nacional. E olha, uma notícia bem esperada, nessa sexta-feira já saiu o resultado do Enem. Para acessar, basta entrar no site enem.inep.gov.br. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Continue com a gente, não saia daí! Legenda Adriana Zanotto